Ainda falando de problema de OS, gente. De novo, né? Falta de água. Hospital Oceânico. Fica na região de Piratininga, Niterói. Foi aberto pelo prefeito Rodrigo Neves para atender ali o pessoal de Covid. Só que o que está acontecendo? É salário atrasado, não tem água para beber. Falta água para beber. Rogério Coutinho está ao vivo. O hospital é oceânico, né? Agora não é oceânico de água, é oceânico de problemas, né? Ô, Fachel, Silvana, para quem está chegando aqui, a gente acabou de escutar o Eudes, né? Ontem mesmo eu fiz uma entrada ao vivo falando sobre questão de saúde também, de denúncias. A nossa produção do Bom Dia Rio está recebendo muitas denúncias de funcionários, parentes de pacientes nas unidades de saúde no estado, especialmente aqui na região metropolitana. E a sensação que dá é que já passou do limite, que colapsou. Agora, a entrada ao vivo que eu estou fazendo agora é para falar do hospital oceânico de Niterói, que fica em Piratininga. Só para a gente lembrar, no começo da pandemia, a prefeitura de Niterói anunciou a abertura do hospital oceânico, que funciona num prédio onde já existia um hospital particular, mas esse prédio estava fechado há dois anos. Houve uma reforma ali, uma adaptação, e cerca de 20 dias depois ali de adaptações de obras, esse hospital foi aberto, né? Com várias promessas. E aí os funcionários dizem para a gente que hoje o cenário lá é completamente diferente. Eles dizem para a gente que havia a promessa de que os funcionários, três meses depois da reabertura desse hospital, de que esses funcionários teriam carteira assinada. E eles estão trabalhando até agora sem a carteira estar assinada. Eles também relatam, como a Silvana acabou de dizer, que estão sem pagamento. O último pagamento, o último salário que eles deveriam receber, ainda não receberam. Eles dizem também que os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os funcionários da limpeza estão sem o pijama de trabalho e também sem os EPIs, os equipamentos de proteção individual apropriados para evitar a contaminação do Covid-19. Para piorar, esses funcionários relatam que não estão recebendo, não está sendo mais distribuído água potável para os funcionários e que foi instalado um bebedouro sem filtro. Vamos acompanhar nos áudios o que dizem esses funcionários. Até agora o salário não saiu e a situação está ficando cada dia pior. Nos encontramos agora sem pijama, sem EPIs para trabalhar com Covid, sem água para beber. Então está bem difícil continuar trabalhando nessas condições. O pagamento até hoje não saiu, referente ao mês trabalhado. E eu gostaria de falar do descaso com aqueles que não tiveram o contrato assinado, sendo que o acordo foi de assinar o contrato e assinar a carteira. Gente, nós fomos atrás da Prefeitura de Niterói para cobrar uma resposta. Eu tenho aqui a resposta da Prefeitura diante dessas denúncias dos funcionários que diz o seguinte, que houve um problema burocrático na Folha e que os salários serão pagos. A Prefeitura nega a falta de EPIs e diz que lá nessa unidade tem uma comissão de controle de infecção hospitalar que garante a segurança dos profissionais e pacientes e que os equipamentos de proteção individual não estão faltando e que a unidade, sobre aquele problema da água, do bebedouro, a unidade possui filtros com água potável. Essa é a resposta da Prefeitura de Niterói. Agora eu quero chamar uma paginazinha aí só para a gente ver a situação do coronavírus, né? Os números do coronavírus lá no município de Niterói, que diz o seguinte aí. Nessa página a gente tem um número de 254 pessoas que morreram por conta do coronavírus e 7.294 casos confirmados. Repetindo, 7.294 casos confirmados em Niterói. É um número ainda alto. Volto com vocês. Obrigado, Rogério. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter carinho, tem que ter... Se você está trabalhando na gestão de saúde pública, tem que entender que a saúde é uma das primeiras necessidades da população. Tem educação, tem transporte, tem tudo mais. A saúde tem que estar ali no topo, tem que ter atenção mais do que especial. Não pode deixar acontecer o que está acontecendo, pelo menos nesses casos.